Tomou-lhe um Rasenga também, coitado mano, o cara tá morrendo muito rápido A Shuriken Vamos nessa Quais os personagens que você acha que vão ser a próxima DLC? Eu torço muito pra vir uma Temari, um Sasori e algo do tipo Pedro, obrigado pelo resum, meu brother, mais um mês, cinco meses já, mano Tamo juntas, valeu demais aí, pela moral do subzinho, meu querido É muito nóis, me ajuda muito a gente a manter o canal vivo, meus brothers Peguei a edição Deluxe na Black Friday, boa, já garantiu a Season Pass 1 Vamos lá, vou buscar Vamos buscar essa bandeira aí E aí, maluco, tomou ali a Kunai Bomba pra ficar esperto Tomou ali a Kunai Bomba pra ficar esperto Bom que veio todo mundo buscar e ninguém defendeu com o Nameless Aí, time Ih, o Curinha deles foi, hein O Curinha deles foi de vala Segura aí, Nameless, que eu já volto, irmão Tomou ali um Rasenga também O ataque deles foi de vala também Vamos tentar pegar aquele maluco que tá com a nossa bandeira no meio do caminho Não, cara Filha da mãe O negócio enroscou ali na subidinha, velho Vamos aqui, a Shuriken, cara Nossa, tá muito bugado Mano, eu dei esses mapas, eu tenho que ficar subindo e descendo, fica tudo bugado Olha isso Estamos tentando O cara errou Nossa, Shuriken Deu de um Haikiri em mim, filho Bom que esses caras têm a substituição a rodo também Substituição a rodo Por aqui Puxa a Shuriken Se tiver vindo alguém atrás, a gente já pega no pulo, né Estamos quase lá Shuriken de novo e deu nóis, time Boa, time GG Na moral Ou seja, só vantagens, galera Exatamente Só vantagens aí pra quem se torna sub aqui do canal Viver, como eu faço pra ser sub? Eu só tenho 12 reais, cara Ah, junta mais 10 Que eu acho que tá 20 e pouco, se eu não me engano, mano Vamos ver como é que nóis desenrola aqui agora Tô viciado em uma build de defesa Aquela que é a rotação do Neji E aquele golpe dele Quem será a explosão de chakra? A palma dele? Ah, build de Funeji R.V. tem alguma ideia de quem vai ser o próximo Mestre R.V? Cara Eu esperava uma coisa e agora não tenho absolutamente ideia nenhuma do que vem Mas Eu queria muito que fosse uma Temari, velho A Temari ia ser muito top Tá, Shuriken Oi Como vai você? Cara fica doido Cara fica doido Nossa Esse cara apanhou, hein, mano Esse cara apanhou Tomou no Rasenga Ui Preciso focar em alguém Ai ai Morreu Olha por que que eu não gosto do Rasenga dominado Rasenga dominado às vezes dá umas bugadas no Oriente, cara Nossa, esse lag O cara tá jogando em câmera lenta na parada O cara tava pouco lagado, graças a Deus Pergaminho de Kirin pra nós Tomou no Rasenga também Coitado, mano O cara tá morrendo muito rápido O cara tá morrendo muito rápido A Shuriken A Shuriken Tô com o como Atropelando, filho Olha o lagadinho O bom da Shuriken do Shisui é que a velocidade de ataque que ela dá Se liga como eu A velocidade de ataque não, né? De movimento Se liga como eu consigo perseguir rápido os cara, mano Ui Tô apanhando, cara Tô apanhando, cara Tô apanhando pelo follow Seja bem-vindo ao canal aí Troca ideia com a gente no chat Se tiver alguma dúvida Pode mandar, meu brother Tô aqui pra ajudar Nossa Apanhou muito Vem aqui, cara Toma o Rasenga Turiquei, cara Nossa O cara chegou a tomar o combo Mas foi muito rápido Que isso BB Tu tem uma ideia de qual vai ser o próximo? Não sei Soladinho Na moral Tinha que Ter um tempo de 30 Pra cada pessoa Poder usar a ult do Shisui Porque, mano Outro contra 4 O cara de Shisui Não tinha o que mais fazer Toda hora eu pegava a ult Não enxergava nada E uma ult em cima do outro É tenso, né, cara?